Vamos ouvir a palavra agora, gente escuta a palavra, põe no telão por favor, a vinda do rei da glória, repete comigo, a vinda do rei, olha o texto, ao senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, ao senhor pertence a terra e tudo que nela, tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Quem acredita na Bíblia Sagrada? Que bom, se todo mundo acreditasse na palavra de Deus, nós não teríamos guerras, quem concorda comigo, por favor só escuta, se todo mundo seguisse o que ensina a palavra de Deus, haveria um respeito mútuo, haveria um amor inigualável de uns para com os outros, o entendimento das coisas de Deus, o homem acha que é dono da terra, o homem acha que é dono do ouro, da prata, da terra, do que a terra produz e o homem demarca território como os animais, por isso contendas, desavenças, pandemias e miséria e fome, todo tipo de imundícia, porque o homem não entende que a terra só tem um dono, tudo que existe nesse mundo só tem um dono, isso aí não é ensinamento do Valdemiro. primeiro, a palavra de Deus está dizendo ao Senhor pertence à terra e tudo que nela se contém. a mais ou menos uns dez anos, um grande empresário do estado do Rio de Janeiro, ele me falou, fez uma brincadeira, eu até o corrigi, não gostei, o senhor já tinha uns setenta e seis anos, fui ver um imóvel dele gigante no Rio de Janeiro para alugar, e ele falou, o apóstolo, eu sou oriundo do mesmo vilarejo seu de Cisneiro, ele falou assim, eu e o senhor falou, somos as pessoas mais bem sucedidas e famosas de Cisneiro, eu falei, o senhor, o senhor é mais famoso do que eu, eu não sei não, porque eu nunca busquei fama e nunca fiz teste ou pesquisa sobre isso e tenho hoje um sentimento mais apurado do que eu tinha na época, eu falei, na época de Cisneiro eu não tinha nem onde dormir, mas o meu sentimento hoje é mais apurado e hoje eu entendo que ainda sou o menor do que era, eu falei para ele, ele falou isso que o senhor está vendo aqui, é só um dos meus imóveis, eu tenho no Brasil inteiro, mais de 500 milhões de imóveis, eu vim lá da sua terra, do vilarejo lá, começou a contar as histórias, um senhor de estatura mediana, eu falei, o senhor mede quanto? Ele falou, mais ou menos um em 70, eu falei, como eu, o senhor também um dia vai morrer, ele falou, ah, eu já tenho 76 anos, falei, então, peça para construir um caixão muito maior do que esse prédio do senhor, mas como assim, não estou entendendo, não tem jeito, falei, se não for assim, eu sou obrigado a dizer que o senhor não tem nada, porque o senhor não vai levar nada, o seu caixão só vai levar o seu corpo, ele é mesmo, falei, então não saia por aí se gabando, batendo no peito, dizendo que tem, que é, e nem me inclua nisso aí, porque o meu caixão vai ter que chegar perto dos dois metros, e não vai caber nem meu chapéu, sou eu, eu duvido que eles vão colocar um chapéu no meu caixão, então, o dia que a humanidade se vai conscientizar, de que o dono da terra e de tudo que existe nela é Deus, você vai viver, quem tiver essa consciência vai conseguir viver bem, vai conseguir viver sem contenda, sem ódio, sem mágoa, e vai entender o grande amor de Deus para conosco, porque mesmo sendo dono de tudo, possuindo tudo, tendo feito tudo, Deus se preocupou muito conosco, deixando ensinamentos, e deixou um preço pago, extraordinariamente grande, para que eu e você tivéssemos hoje liberdade, e pudéssemos ter certeza absoluta da vida eterna, da salvação, então, presta atenção na palavra de Deus, na boca do salmista, ao Senhor, ou seja, a Deus, pertence à terra, terra de onde? Da Bahia? De São Paulo? Terra de onde? Você não está entendendo a pergunta não, irmão, não está entendendo a pergunta, terra de onde? Da Europa? Do Brasil? O mundo inteiro pertence a Deus? E tudo que existe nele pertence a Deus? Tudo que a terra, que na terra se contém, olha lá, o mundo e os que nele habitam, você percebeu que Deus não está, não está dizendo através do salmista, os desta e daquela religião me pertencem? Ele está dizendo isso ou não? Hein? Mas você já falou, já brigou com um vizinho, com um colega de trabalho, apontou o dedo para ele e falou, você não é de Deus, ou ele falou para você? E olha o que a Bíblia diz, Deus, o mundo e os que nele habitam pertencem a quem? Unicamente a Deus, fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes, a estabeleceu, a ciência quebra a cabeça estudando a terra, quem sabia disso? E as mutações na terra, quem está sabendo que descobriram que a terra está girando mais rápido agora, quem está sabendo? Você já viram isso aí? Já viram? Manda eles explicarem isso, Deus está abreviando o tempo e daqui a pouco Jesus está batendo na porta. e fizeram uma reportagem lá, não estava falando mal não, falando de livramento a alguém, uma outra denominação, um pastor, um bispo, sei lá, que é jornalista, falando, já vai completar, já vão completar cinco anos que Deus deu o livramento a Valdemiro. Aí ele fez alusão ao que ocorreu há umas duas, três semanas atrás ali no Braz. Está lá na internet. Eu falei, meu Deus, já fazem cinco anos. Parece que foi ontem, não é verdade? Você estava assistindo, ouviu. E coincidentemente, quem estava ministrando lá até o horário da reunião era o bispo Jorge. Eu já deve ter contado para vocês, ele ficou sem ação. Ele não sabia se arrumava um negócio para estancar meu sangue ou se continuava a pregação, a orientação. Verdade, apóstolo. Não é verdade? Sim, senhor. Ele ficou olhando, meu Deus! O sangue escorrendo, eu olhei para trás. Ele botou o povo para orar e eu estou aqui, olha. O bispo, rendeu bons processos contra mim, em vez de render para o assassino. Falaram que o senhor botou lá uma, não sei se é uma camisa, uma toalha com sangue, e teve uma mulher que era cega, que enxergou. Enxergou, foi esse senhor. É. E aí o promotor me chamou lá. O senhor vendeu camisa para o povo? Eu falei, não. A sorte é que a esposa dele, a pastora Nena, tinha botado a camisa dentro de um cofre. O delegado pediu, eu falei, aí ela, eu estava nervoso, ela brabo já. Falei, que perturbação, o cara quase me mata. Aparece advogado do Aquem do Além para defender o sujeito, disse que ele é louco. Advogado que eu não consigo pagar, também que era dele. Porque todo mundo que tenta matar o outro, vira doido. Aqui no Brasil é assim, é doido, é por isso que fez isso. Se ele é doido, ele dá no pescoço dele, então, não é? Porque o doido não sabe o que está fazendo, não é isso? Se é doido, ele tem que dar nele, não é verdade? Aí, o que aconteceu? Deus me livrou de tudo isso. Quando ele quer, ele livra. Amém, igreja? Jesus Cristo amado. Gente, tudo que existe neste mundo pertence a Deus, ninguém é dono de nada. A sua, a minha, a vida de todos nós pertence a Deus. Presta atenção. Daí não vale a pena guerras, disputas, porfias, e raiva e ódio. E essas imundícias que acabam destruindo, aniquilando, mais ainda a esperança das pessoas. Continua, por favor, filho. Deus fundou a terra de uma maneira, colocou sobre as correntes, sobre as águas. E a terra gira, e agora está girando mais rápido, segundo a ciência. eles não sabem a razão. A Bíblia explica isso. Então, este é o momento de eu e você refletirmos sobre a vida, sobre o Criador, e procurarmos com sabedoria entender o significado de tudo isso. e o salmista continua perguntando, quem subirá ao monte do Senhor? Interrogação. Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem subirá ao monte do Senhor? quem há de permanecer no seu santo lugar? Na época, do lado do templo ou do tabernáculo, existia um lugar chamado lugar santo, onde ninguém podia entrar, só o sacerdote. E o sacerdote só podia entrar se não tivesse em pecado. Do contrário, ele morreria também. e ali o sacerdote solicitava favores e graças de Deus para o povo, sacrificando e molando animais. E tinha um véu que separava esse pequeno lugar chamado santo lugar, escuta a palavra, por favor. do templo. E esse santo lugar hoje não é físico. E nem existe mais o véu que separa o povo de Deus. E nem é preciso mais o sacerdote entrar para tirar o que vocês precisam. porque quando Jesus foi botado na cruz e nas suas últimas palavras está Pai, está consumado, o véu se rasgou de cima a baixo. E hoje independentemente de raça, de nacionalidade, cor ou religião, ou religião, qualquer pessoa exerce um sacerdote desde que ela creia no nome de Jesus Cristo, filho de Deus. e ela tem livre acesso ao santo lugar porque já não existe mais o véu. A presença de Deus está aqui no meio do povo, acessível a todos. A todos. você não precisa de mim, não. Eu não vim aqui porque você precisa de mim. Você nem me ouviu orar e viu o cego enxergando hoje aqui paralítico andando, surdo ouvindo, gente como esta mulher que chegou e ia sendo carregada pelos bombeiros, agora está ali perfeito e isso não foi o Valdemiro que fez e quando você está lá no interior da Bahia, uma cidade bem longe daqui ou mesmo aqui e no máximo você consegue ver o Valdemiro no celular, nas redes sociais ou na televisão ou ouvir numa rádio mas do seu lado está aquele que não tem mais um véu que o separa de você mas está bem juntinho de você e te abraça na angústia e te socorre na dor e te escuta na aflição e te cura no momento da necessidade e te supre quando você precisa então não abra mão da sua fé em Deus sua fé não pode estar na religião nem no homem sua fé tem que estar no Deus que acabou com a separação do véu e hoje o santo lugar é onde tem alguém invocando o nome do Senhor há uma interrogação quem permanecerá onde? no santo lugar isso pode acontecer o que eu vou dizer agora pode acontecer na sua casa ou aqui onde você estiver se você se afastar de Deus se você se rebelar contra ele perder a esperança a fé desanimar se abater desistir significa dizer que você já não está mais no santo lugar mas se você continuar na fé na esperança se você não abrir mão de orar de manhã de tarde de noite se você não deixar de crer na palavra de Deus ainda que haja adversidades contratempos ainda que haja tripulações perigos mas ali aonde você estiver na sua casa ou no trabalho ou num carro ou num ônibus ou num avião ou aqui onde você está agora dependendo do seu estado de espírito você pode dizer eu estou num santo lugar eu provo para você na bíblia um jovem crente começou a correr risco de vida na casa dos seus pais o irmão jurou que iria matá-lo por inveja e começou a fazer planos para tirá-lo a vida o pai disse para ele vai embora daqui filho para o seu irmão não te matar e ele foi pelo deserto ele não tinha comida roupa para se trocar não tinha uma cama para dormir não tinha água não tinha uma árvore onde ele pudesse descansar estava no meio do deserto muito cansado ele se deitou sem nada para se cobrir de dia o sol escaldante o calor insuportável de noite um frio terrível e ele botou a cabeça numa pedra a fez de travesseiro e ele sonhou seu nome era Jacó e no sonho ele viu uma escada essa escada ia da terra até o céu o sonho de todo eletricista já pensou uma escada desse tamanho só pode ser sonho um negócio desse pois não não era sonho só não ele via anjos subindo e descendo os anjos desciam e subiam como diz a música ou subiam e desciam presta atenção nos detalhes da palavra onde moram os anjos não errado se cair no Enem você vai ser reprovada mas eu vou ensinar você os anjos estão aí perto de você estão aqui isso aqui é uma prova bíblica vamos lá na ordem ele sonhou e viu uma escada posta até o céu tocava o céu ele diz os anjos desciam e subiam ou subiam e desciam eles subiam primeiro ou desciam primeiro se eles subiam primeiro eles moram no céu ou moram na terra na terra se eles morassem no céu ele diria desciam para depois mas na ordem você observa ali na bíblia os anjos subiam e depois desciam subiam com a oração dele as solicitações e desciam com a resposta de Deus e permaneciam com ele na terra lá no céu não precisa de anjo precisa de anjo aqui para curar para proteger para libertar por isso os anjos estavam com Jacó ali naquele deserto um deserto onde não tinha nenhuma casa alguém um morador para dar abrigo comida conforto mas se você observar mais a frente quando ele acordou ele ficou impactado e ele ficou tremendo e sabe o que que ele disse despertando Jacó do sono disse na verdade o senhor está neste lugar que lugar era aquele pessoal a igreja num shopping com ar condicionado não era deserto igreja não tinha ninguém por ele não tinha ninguém para socorrê-lo para ajudá-lo para oferecer um copo d'água pelo menos um abrigo um travesseiro mas ele disse na verdade o senhor está neste lugar e eu não sabia e temendo disse quão temível é este lugar é casa de Deus a porta dos céus que coisa é essa há quem diga que era doido eu reputo como um dos mais abençoados homens de Deus que já pisaram a terra porque eu já vi gente dizendo Deus está nesse lugar como uma mulher testemunhou aqui no começo ela foi curada de epilepsia uma doença não foi? teve uma outra aí também que recebeu um milagre Deus está nesse lugar e relativamente fácil reconhecer que Deus está onde o cego começa a enxergar aonde o paralítico anda aonde o leproso é purificado aonde o surdo ouve reconhecer que Deus está nesse lugar onde uma pessoa que passava fome como aquela senhora hoje tem três lojas carros e mais outras duas faculdades aí é fácil relativamente muita gente que mesmo assim não acredita mas quando Jacó disse contemível esse lugar aqui é casa de Deus eu queria dizer aqui é santo lugar aqui é lugar santo ele estava no meio de que igreja do deserto tem muita gente que veio hoje aqui que quase não vinha porque está vivendo num verdadeiro deserto não físico mas deficiências faltas de recursos enfermidades e problemas familiares espirituais problemas crônicos se eu perguntar aqui quem está num deserto muita gente vai levantar a mão mas Deus está dizendo para você eu também estou no meio do deserto se você faz dele um lugar santo Deus está dizendo se o lugar é santo é o teu habito quem faz o ambiente ser santo é você sou eu onde você o invocar onde você clamar solicitar onde você confessar o nome de Jesus seja no oásis ou no deserto vai ser um barulho de anjos subindo e descendo levando as suas orações e trazendo a resposta como foi hoje aqui e não tem grande nem pequeno negro ou branco índio ou cigano pardo ou amarelo não estrangeiro ou nacional não entende o que tem é um homem ou uma mulher em algum lugar de crise de aflição de angústia de solidão abre o coraçãozinho e clama a Deus em nome de Jesus Cristo aquele lugar vira o lugar santo e Deus então começa a habitar eu eu estou emocionado sabe por que eu lembrei que um homem estava vindo para cá no carro e acompanhando nas redes sociais no apóstolo Valdemiro Oficial e mandou a mensagem que o bispo leu dentro do carro dele ele falou não sei se vou conseguir chegar a tempo mas eu acabo de ser curado porque assistindo ele invocou e invocando o carro dele ficou responde por favor ficou ficou santo você faz o lugar onde você habita ficar santo se você se lembra do nome de Deus pode ser local de trabalho pode ser o seu quarto de dormir sua cozinha a empresa onde você trabalha tem gente que ainda aborrecido às vezes num lugar fala esse lugar é um inferno quem já ouviu essa expressão você pode fazer isso também Deus é tão maravilhoso sendo dono da terra do mundo de tudo ele nos deu poder para transformar o lugar onde estamos em inferno ou num lugar santo esse é o Deus da Bíblia Brasil se você quiser esse lugar é lugar santo se você quiser ainda hoje a sua casa vai ser esse lugar o seu local de trabalho vai ser esse lugar o seu coração vai ser esse lugar lugar santo então responde quem permanecerá quem há de permanecer no seu santo lugar a interrogação está aí eu não posso responder por você mas se você sair daqui com a mesma fé que chegou com a mesma esperança e fizer a oração e se lembrar de tudo que Deus te mostrou e fez aqui hoje o ônibus que vai te levar será lugar santo o trem o carro é é isso aonde você for nenhuma religião pode te proporcionar isso nem um profeta pastor ou bispo ou apóstolo pode proporcionar isso quem vai formar quem vai criar esse lugar santo esse ambiente é você diga comigo onde eu estou é lugar santo diga a presença de Deus de Deus estar nesse lugar onde você estiver quem vai permanecer no seu santo lugar o que é limpo de mãos a resposta está aí vocês estão ouvindo a palavra ou está atrás de toalhinha presta atenção na palavra senão você vai estar no inferno e o outro no lugar santo do seu lado a coisa é tão extraordinária é possível alguém estar no inferno e o outro do lado dele está no lugar santo depende do estado de espírito da fé da esperança da conduta da maneira como você vê a palavra de Deus o ensinamento tem muita gente que veio aqui e não prestou atenção em nada até agora esse aí está no lugar santo pior que vai sair falando mal de mim o Valdemiro não tem fé nada fui lá não recebi nada tem outros que vão sair falando o Valdemiro tem muita fé ele fez silêncio mas a esposa e aconteceu isso nem uma coisa e nem outra você fez o lugar que está o lugar santo e a presença de Deus te abençoou é quem há de permanecer no seu santo lugar a resposta o que é limpo de mãos e puro de que não entrega sua alma falsidade nem jura dolosamente este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação olha só este que tem as mãos limpas e o coração puro mas apóstolo eu sou um pecador talvez você não tenha entendido você pode ter chegado aqui hoje o maior pecador da terra se você cria o sangue de Jesus Cristo purifica o seu coração como é que você faz para limpar as mãos em casa como é que você faz lava na água nesse caso ao receber a palavra de Deus está lá em João 15 Jesus disse vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado que vos tenho falado se você aceita a palavra de Deus você vai sair daqui com as mãos limpas e com coração puro e aonde você pisar será chamado de santo de lugar eita Deus este o que lava as mãos o que limpa as mãos e lava o coração purifica o coração este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação tal é a geração dos que buscam dos que buscam a face do Deus de Jacó levantai ó portas as vossas cabeças levantai-vos ó portais eternos para que entre o rei da glória quem é o rei da glória o Senhor forte e poderoso o Senhor poderoso nas batalhas levantai ó portas as vossas cabeças levantai-vos ó portais eternos para que entre o rei da glória quem é o rei da glória o Senhor dos exércitos ele é o rei da glória quem quiser pode mudar de vida quem conhece a minha história levanta a mão quem conhece um pouco da minha história até 15 quase 16 anos de idade eu achava que ia morrer de fome ou ia me suicidar minha mãe morreu me deixou com 12 anos com 14 meu pai não me suportou mais eu fui expulso e eu não tinha perspectiva nenhuma eu implorava nas portas das casas para pegar um trabalho para carpir roçar capinar e nem precisava me dar dinheiro bastava dar comida bastava dar comida o tempo foi passando eu me enveredando por caminhos tortuosos um dia eu comecei a questionar dentro de mim qual religião será a religião certa para voltar à minha vida Deus teve misericórdia em mim e me ensinou a religião certa é o seu coração faz dele um santo lugar eu vou habitar e nunca mais haverá barreiras para você ainda que tentem ainda que queiram e quem conhece a minha história sabe só tentado eu tenho um número mas a bispa tem um número maior ainda ela me falou não foi só isso eu e ela já fomos envenenados quem sabia disso é pior que depois que me envenenaram eu engordei muito acho que aquele veneno tinha muita caloria alguém perguntou para mim alguém experimenta o seu suco eu falei claro que não se experimentar eu nem tomo não que eu faço educação isso aí de vez em quando um bispo vem trazer um suco para mim nem pela metade de copo até é você brincadeira o peixe vem comida um cantinho já viu isso a caneca não a caneca deixa eu falar não é brincadeira a verdade é que você só vai vencer na vida se você fizer do seu lugar que muda toda hora hora você está em casa hora no trabalho agora você está aqui daqui a pouco você está no ônibus no carro no metrô no trem ou no avião Deus vai estar lá com você e Deus não vai estar lá com você por minha causa não me mandaram um áudio o bispo mandou um áudio lá em São Paulo dizendo ora pela menina assim assim como é que é o nome da menina mesmo analice no acidente quebrou a cabeça atingiu a massa o cérebro quebrou ossos enfim o médico falou não volta mais aquela que está aparecendo ali é ela? é ela? ela está aqui não é essa não é essa aqui? é essa menina? ah é olha lá olha lá a foto cadê a mãe dela? ô mamãe peraí licença na frente da mamãe mamãe bebê é esse aqui mamãe está com áudio ali no celular falaram para mim olha eu estava no final de uma jornada já não tinha voz eu chorei muito mamãe aquele dia eu não conhecia você mamãe nem ela ela me deu um aperto no coração e Jesus falou ora 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 eu orei eu orei eu orei eu mandei a palavra analice Jesus Cristo te dá saúde o médico falou o médico falou não ia andar não ia falar não ia falar não é isso? sim senhor ela ia fala ela estava cantando na estante anda a música da pastora Juliana você sabe cantar ou não? canta uma coisinha vai canta aquela assim entra na minha casa canta canta igreja canta igreja entra na minha vida mexe com minha estrutura está todas vacinas me ensina a ter santidade quero amar somente a ti porque o senhor é meu bem maior faz um milagre em mim que coisa vocês chegaram depois talvez ela tem o áudio aí não tem filha? coloca aí de novo por favor no microfone o áudio do celular que eu mandei no dia que a menina estava morrendo no hospital vê se você consegue colocar aí eu declaro a bênção na vida da Annalice Annalice pela mão poderosa de Deus no nome de Jesus amém não foi só isso não mas a mão poderosa de Deus foi lá esse envio o teu anjo é força de expressão porque o teu anjo já estava lá eu declaro a bênção na vida da Annalice pela mão poderosa de Deus no nome de Jesus amém você experimentou meu vinho? você é vinho ou não? é suco né? não é gostoso você experimentou? é uma delícia é uma delícia ó se chegar do jeito que está aqui eu desconfio ó mamãe se você tivesse uma fortuna quando o médico disse não tem mais jeito você daria para ver a filha do jeito que está não daria? com certeza com toda certeza e quanto foi que você deu? você pagou quanto? nada nada? nada porque onde você estava virou um santo lugar lugar quem entendeu a palavra? glória a Deus se você aceitar Jesus hoje na sua vida no seu coração ele vai para todo canto ele vai para todo canto com você e aonde você for será um santo hume? assim